Bolsas, artigos de decoração, toalhas, acessórios de moda, tudo feito pelas mãos de artesãos e artesãs de várias partes do Brasil. Os artigos podem ser encontrados em um estande no 6º Salão Internacional do Artesanato que acontece em Brasília. Do Rio Grande do Sul, veio uma coleção de moda inspirada em pragas da lavoura, como cupins e lagartas. Os chales e casacos são produzidos por uma associação de 15 famílias que utiliza a lã das ovelhas de Uruguaiana e São Borja. O produtor precisa, toda a entrada de verão, tosar a ovelha, por causa do calor do verão, né, óbvio. Então, a gente compra essa lã e faz o beneficiamento dela e transforma em arte, né. Em Coxim, no Mato Grosso do Sul, uma cooperativa de pescadoras artesanais produz bijuterias com couro de peixe. São filha de pescador, esposa de pescador e pescadoras também, né. Geralmente, elas não são preparadas para os postos de trabalho e não tinha serviço, não tinha emprego, nada. E foi a ideia de estar criando um projeto para gerar renda, gerar emprego e dar uma qualidade de vida melhor para as mulheres de pescadores. O estande do programa Talentos do Brasil, no Salão Internacional do Artesanato em Brasília, tem ainda trabalhos de artesãs do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e do Maranhão, onde um grupo de mulheres faz artesanato com palha de buriti, uma palmeira da região. A fibra, depois de tirada, a gente vai cozinhar ela, aí vai, lava ela e bota para secar. Depois de seca, aí a gente, se a gente quer fazer natural, a gente vai rasgar ela todinha, desfiar ela todinha e vai emendar ela perninha por perninha, né, que é para fazer o novelo e tecer a bolsa. As mãos dessas mulheres produzem o que, muitas vezes, complementa a renda para garantir o sustento de famílias inteiras. O trabalho do Talentos do Brasil, programa criado oito anos atrás, é ajudar artesãs de 12 estados a vender a produção em feiras de todo o país. O programa oferece ainda cursos para ajudar as artesãs a melhorar a qualidade da produção e promove encontros com empresários para divulgar o trabalho dos grupos. Além das feiras propriamente ditas, onde é feita a venda direta aos consumidores, nós trabalhamos com rodadas de negócio, onde nós procuramos as associações de classe, né, entidades representativas do varejo, do atacado, enfim, de setores comerciais que trabalham com essas mercadorias e procuramos fazer a aproximação entre a venda dos grupos com essa demanda, né, através dessas vendas corporativas. As artesãs contam o que mudou nas comunidades depois da chegada do Talentos do Brasil. A gente teve como vender mais, como encomenda mais, né, a gente tem muito conhecimento fora, né, melhorou demais. As mulheres se sentem orgulhosas de produzir um produto que é visto no mercado brasileiro e fora também, né, Então o pessoal também gosta muito e é um orgulho para ela saber que a peça dela, alguém lá em São Paulo ou em Brasília ou no Rio de Janeiro, está vindo, está comprando. É um orgulho muito grande para a gente. O Salão Internacional do Artesanato começa hoje e vai até o dia 10 de novembro no Parque da Cidade em Brasília. Fica aberto das 11 da manhã às 10 da noite.